Música Nesses três anos de trabalho aqui na Igreja TDM Church como assistência social, eu tenho visto e acompanhado muitos testemunhos e muitas histórias, gente, inspiradoras por Deus. Música É uma alegria muito grande poder colaborar com essa equipe, uma equipe que veio de Deus para os nossos corações e todo o trabalho que está sendo feito é um trabalho com muito amor, com muita dedicação. Música Hoje é dia de entrega de cestas aqui na TDM Church e eu estou muito feliz em participar desse projeto, venha você também, ser família com a TDM. Música Música Nesse tempo de seca, de caos, por exemplo, eu tenho acompanhado o testemunho de um rapaz que estava em casa sem trabalho, mas ele sabe cozinhar muito bem e a gente acabou doando uns leites para ele, farinha, várias coisas que eu tinha ganhado de muito aqui na igreja e depois ele me escreveu uma mensagem muito bonita e falou Tarita, você não sabe o que aconteceu. Eu perguntei para ele, o que aconteceu? Ele falou assim, eu usei tudo o que vocês me deram para me fazer comida, para vender, foi um sucesso e hoje eu tenho o meu próprio business em casa, mesmo no período da seca. A nossa equipe de assistência social tem se desdobrado aqui, tem as pessoas que têm se voluntariado com amor, com carinho é cada sorriso, cada lágrima que a gente vê, alegra o nosso coração e é um trabalho muito bonito me satisfaz muito fazer isso e ver que a nossa equipe é uma equipe unida, que faz com amor a obra de Deus é muita gratidão e muita alegria poder compartilhar isso aqui com vocês um pouquinho do que acontece aqui na assistência social nas terças-feiras Música Eu tive um sonho, onde ficou muito claro para mim um projeto chamado Pão com Deus que veio da parte do Senhor O Pão com Deus é liberado em cada cesta básica um pão, a bag de pão e nela vai uma mensagem com vários versículos de inspiração para a pessoa que está recebendo o seu pão porque o pão, ele não é simplesmente só o pão alimentício o pão representa o pão da vida que é Jesus o pão que multiplica que foi o Senhor que fez então nessa mensagem, cada pessoa que recebe a nossa cesta ela recebe junto com ela o pão da vida, o pão com Deus e o pão que é Jesus Música Música Por essas portas hoje entrarão muitas famílias para receber as cestas básicas que você pode vir por aqui que foram preparadas com muito amor um grupo maravilhoso, um time profissional de excelência eles trabalham juntos na coinonia, liderado pela Tanita tem sido uma bênção e tem ajudado muitas famílias esse mês já foram 800 famílias que foram ajudadas através dessas cestas básicas e se você deseja receber uma cesta básica, ser ajudado você pode entrar em contato com a gente aqui com o grupo da TDM Church você vai estar tendo acesso ao telefone para você fazer sua reserva porque tanta gente que a gente organizou uma reserva então você faz a reserva, vem e busca a cesta básica pastor, o que tem na cesta básica? tem tudo que você precisa dentro de uma casa desde carne, leite, alimento para criança é uma cesta completa, feita com muito carinho pastor, e quais são as pessoas que podem vir buscar as cestas básicas? basta você precisar, se você está precisando não precisa ser da igreja, pode ser de outra igreja pastor, não pertença a igreja nenhuma, nenhuma denominação você está precisando, bata essa porta aqui que essa porta vai estar aberta para te ajudar nós somos muito abençoados por Deus de servir a você por isso, aonde você estiver, por favor, bata na nossa casa na nossa porta, na porta da igreja não fica aí sozinho, não fica aí pensando que as coisas não vai dar certo, não vai dar certo já deu tudo certo para você estou muito feliz de estar aqui ajudando na assistência social aqui da minha igreja é um prazer, estou muito feliz que a cada dia a provisão dele é perfeita ele tem assim provido a cada dia ele tem nos dado, assim, infinitamente o que a gente pensa, ele tem nos dado muito mais e a gente tem ajudado muito a família e cada dia que passa, estão chegando mais família a gente está abraçando eles esse projeto da TDM Church e estamos muito felizes em poder ajudar todas essas famílias que estão sendo beneficiadas por essa cesta estamos aqui para te servir Jesus disse e conhecereis que sois os meus discípulos quando vos amar de todo o coração Jesus disse em Mateus capítulo 25 quando as pessoas perguntam para ele quando ele diz, olha, eu estava com fome e me deste de comer estava sem roupa e me vestisse as pessoas perguntam quando foi que nós te vimos assim, Jesus? ele vai responder quando vocês fizeram um desses pequeninos foi a mim que vocês fizeram então que Deus te abençoe e vamos fazer vamos ajudar porque Deus é fiel nós vamos passar essa crise nós vamos passar esse momento mas a TDM Church continuará servindo porque tudo isso nós fazemos para que o reino de Deus seja engrandecido Deus te abençoe